Aviso, vante inimigo a caminho Aviso, sua sentinela foi destruída Aviso, cesta básica inimiga a caminho Aviso, sua sentinela foi destruída 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 Vante em espera Levante a caminho Sentinela pronta para despacho Nosso sensor detectou seu alvo Temos posição para lightning strike Ataque a caminho Duas baixas confirmadas Helicóptero, sua sentinela foi destruída Aviso, cesta básica inimiga a caminho Aviso, sua sentinela foi destruída Aviso, sua sentinela foi destruída Aviso, sua sentinela foi destruída Vamos lá. Vantia guardando ordens. Vantia caminho. Aviso. Sua sentinela foi destruída. 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 Aviso. Sua sentinela foi destruída.